No dia 20 de setembro de 1973, o Camaro Type LT chegou às lojas. Além da nova carroceria, o carro trazia muitas novidades, principalmente em relação à segurança, como os para-choques de alumínio com amortecimento. Na época, o preço começava, então, em relação à segurança, 3.300 dólares, e o comprador tinha uma vasta lista de opcionais. Um deles era o jogo de rodas turbina, que acrescentava 1.010 dólares e 50 ao preço final. Da produção de mais de 48 mil carros, apenas 2.633 saíram com o jogo de rodas. Outro opcional bastante raro na época é o console central, que conta com toca-fitas e equalizador na mesma peça. Esse carro, aliás, foi premiado na última edição, a 16ª do Encontro Paulista, realizado em Águas de Lindóia, na semana passada. A clássica combinação de motor V8 com câmbio automático é imbatível nos carros norte-americanos dessa época. Esse aqui traz o famoso bloco 350 V8, 5.7 litros, carburador quadrigete e 245 cavalos, aproximadamente. Alguns camaros que saíram neste ano não tinham o quadrigete, porque naquela época vivíamos ainda sob a crise do petróleo, assolando a economia mundial, mas esse aqui vem com o pacote completo. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri